Dois monges andavam pela floresta, quando avistaram uma mulher elegantemente vestida. Ela queria atravessar um riacho, porém não queria sujar a roupa. O monge mais velho colocou-a em suas costas e atravessou o rio, deixando-a do outro lado. Passadas várias horas, o monge mais novo não aguentou o incômodo e perguntou. Mestre, temos um voto de castidade. É perigoso carregar nos braços uma mulher, ainda mais uma tão bonita. Isso pode incitar nossos desejos. Por que fez isso? Aqui ele respondeu calmamente. Eu deixei a mulher do outro lado do rio. Você vem carregando-a em sua mente desde então. O que é mais perigoso? É muito mais perigoso. Obrigado.